Oi gente, eu sou o João Vítor, sou o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou dar seis motivos pra vocês lerem esta belezura aqui que é romance real da Clara Alves. E não para por aí, porque no final do vídeo também tem sorteio, então fiquem ligados. Bom gente, esse final de semana que passou foi basicamente assim, uma festa de Clara Alves na minha cabeça. Porque eu li Conectadas e eu li Romance Real. Desde que eu fui pra ler, né, que é o evento literário que inclusive tem até vlog aqui no canal onde eu mostrei absolutamente tudo que eu vi, todas as pessoas que eu conheci, os autores, inclusive a própria Clara Alves, né. Então assim, desde que eu fui pra ler, que eu conhecia Clara, que eu ainda não tinha conhecido, eu achei ela uma fofa, uma fofa, uma fofa. Eu fiquei super querendo pegar pra ler os livros dela, né. Eu já tinha comprado, na verdade, o Romance Real em pré-venda e eu já tinha o Conectadas em Minhas Mãos, inclusive autografei lá com ela. E aí eu pensei, cara, quero pegar pra ler Conectadas antes de Romance Real. Já que o Romance Real vai lançar no final de maio, até lá vou ler Conectadas. Se não me engano, eu até coloquei na linha de CBR desse mês, vou até deixar o link aqui linkado pra vocês irem lá assistir também. Eu fiquei completamente apaixonado por essa história. Eu fiquei muito, muito apaixonado por essa história. Eu devorei, eu linkei um dia e meio, dois dias e logo depois eu falei, pronto, agora eu estou preparadíssimo. E mergulhei em Romance Real e também fiquei completamente apaixonado. E por isso estou aqui, né, vindo fazer esse vídeo de hoje, que não vai ser sobre Conectadas, mas eu queria falar um pouquinho de quanto esse livro é maravilhoso e vocês também precisam ler. Mas sim, sobre Romance Real. E como eu falei, eu vou dar seis motivos e eu acho que sim, eu poderia dar 20. E até vocês vão perceber que na verdade são bem mais do que seis, tá? E também, como eu falei, no final vai rolar sorteio. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha toda terça e toda sexta, deixe seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais. A Cobra Letrada, tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por Romance Real, Conectadas ou qualquer outro livro na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link, tá aí no box de descrição, que você ajuda muito o canal. Bom, vamos começar, até pra esse vídeo não ficar muito longo, porque eu tenho muita coisa pra falar desse livro aqui, tá? Muita, 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 muita mesmo. Bom, eu vou começar falando sobre a sinopse, né, pra dar, assim, um panorama geral do que a Clara vai tratar nessa história aqui. Aqui a gente vai acompanhar a Diana, que é esta menina aqui, que ela acabou de perder a mãe. É super recente, ela ainda tava muito naquela fase do luto e tal. E ela era criada, basicamente, só pela mãe. Porque o pai dela tinha ido pra Londres há dez anos atrás, então ela tinha seis anos. E praticamente não falou mais com ela, tipo, era um telefonema por ano, basicamente. Era uma coisa, assim, bem esparsa. E agora que a mãe dela, né, faleceu, ela não queria dar trabalho pros avós. E ela mesmo deu a ideia de morar com o pai em Londres. Só que ela deu essa ideia com uma brincadeirinha. Porque ela achou, ah, meus avós não vão me deixar aí, assim, tão fácil. Porque, assim, ela odeia o pai. E com toda razão, tá? Com toda razão. Só que os avós dela falam, minha filha, tá aí uma ótima ideia. Vamos levar você pra Londres. E ela acaba indo. O livro já começa com ela no avião, chegando em Londres. Começar aí essa nova vida com o pai. E não só com o pai, como a nova família do pai. Porque o pai está casado com uma outra mulher, que também é brasileira, se não me engano. E tem uma filha também. Do nada, a vida dela virou de cabeça pra baixo. E aí, aqui, né, em Londres, ela vai enfrentar toda essa parte do luto. Todo esse ódio pelo pai. Toda essa adaptação à nova cidade. Essa nova família que ela não gosta, nem um pouco. Nesse rolê de muitos sentimentos, ela vai acabar conhecendo a outra Dayana. E aí, é até engraçado quando elas se conhecem. Porque, tipo, qual é o nome? Dayana. E o seu? Meu nome também é Dayana. É muito engraçado. É, mas é a Beth que tá falando. Ué, o meu também é Beth. Também, a forma como elas se conhecem é muito peculiar. Literalmente, uma cai do céu em cima da outra. E aí, vocês querem entender melhor como que isso acontece? Leiam a história. Mas eu vou dar esse gostinho. E, obviamente, né, que é um romance sáfico. Então, vai acontecer coisas aí entre as duas meninas. Só que, nesse meio todo, a gente também acompanha algumas notícias de jornal sobre a família real. Então, a gente entende que, em algum momento, vai entrelaçar essas narrativas. E aí, vocês vão ter que ler pra saber se vão entrelaçar mesmo ou não. Mas, basicamente, a história é essa. A gente vai acompanhar a Dayana vivendo e aprontando em Londres. E não podia ser diferente, né? O primeiro motivo é justamente Londres. Quem nunca quis ir pra Londres? Posso dizer que até uns quatro anos atrás eu não gostava de Londres, não. Mas agora eu sou super cadelinha porque eu já fui pra Londres. E eu vi que é uma cidade maravilhosa, incrível, tudo de bom. E agora eu amo Londres. Então, assim, fiquei completamente apaixonado. Fiquei também super relembrando dos meus dias em Londres porque as Dayanas, no caso, né? Elas vão passar por várias e várias localidades que são super turísticas, como a London Eye, o Big Ben, o Palácio Lá da Galera Real. Então, assim, são muitos lugares, né? Super turísticas que a gente morre de vontade de conhecer, que estão retratados aqui, né? Então, é muito legal. Muito legal. Até mesmo quando ela descreve o metrô da cidade, descreve as ruas, descreve as pessoas, como essas pessoas se vestem. É muito legal essa ambientação em Londres. O segundo motivo é o escândalo da família real. Como eu falei, né? O livro, ele é meio intercalado entre a história da Dayana e umas notícias, assim, de tabloides, de fofoca, etc. Inclusive, tem até aqui no verso do livro, né? Mais escândalos envolvendo a família real por Chloe Ward, que é uma das jornalistas mais especialistas em família real, né? E aqui nesse livro a gente vai ver que tá rolando um babado muito forte na família real. Já estão sabendo da novidade? Porque, basicamente, um dos filhos da princesa, que já é casado e tudo mais, aparentemente está atraindo a esposa. E tem várias e várias evidências de que ele, de fato, está atraindo a esposa. Tá rolando um rumor de que eles vão se separar. Então, tá rolando um babado forte. E isso traz um senso, assim, de investigação, pra ele não é investigação, né? Mas traz um senso maior de curiosidade. Me deixou, né, com aquele gostinho de, meu Deus, o que que tá acontecendo? E como eu falei mais anteriormente, de como isso vai casar com a história da Dayana. O terceiro motivo é o meu preferido, que na verdade são vários subtópicos. Porque o maior motivo é a personagem principal, que é a Dayana. Gente, eu fiquei completamente apaixonado por ela. Por quê? Ela é uma pessoa fácil de gostar, assim, de ser gostada? Não. Não mesmo. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa muito verdadeira. Ela é uma pessoa, assim, de carne e osso, sabe? E eu acho que a Clara Alves, até em Conectadas, ela sabe construir personagens muito bem. São personagens muito tridimensionais, que a gente se reconhece neles. E eu me reconheci muito na Dayana. Porque, assim, primeiro que temos a questão da representatividade. Dayana é uma menina gorda e negra. Já na primeira cena, né, que ela tá ali no avião, Ela fala de um episódio que já aconteceu comigo, que é do cinto de segurança ficar super apertado nela. Porque ela é uma menina gorda e ela tem que pedir pra ir ao almoço no extensor. Então, assim, são pontos que podem ser sutis, mas que dão um gostinho, sabe? Pra quem tá lendo e pra quem se enxerga naquela personagem. Então, só por isso, eu já amei a Dayana. Só que, além disso, como eu falei, ela é muito tridimensional. Eu consegui sentir toda a dor, todo o rancor, toda a frustração, o luto, o sofrimento, o sentimento de culpa que ela carregava. Porque, assim, ela acabou de perder a mãe. Acabou de perder a mãe, não tem nem cinco meses, eu acho. Ela vai ter que começar a viver com um pai, que sempre negligenciou ela a vida inteira com uma mulher que ela não conhece. E que ela tem uma visão super ruim, porque é a mulher que o pai dela trocou a vida do Brasil pra ficar com essa mulher. E também uma outra irmã da idade dela que, a princípio, não é nada flor que se cheira e também num local super inóspito, enfim. Tem muitos pontos aqui que ela tem todo o direito de ser rebelde, de ficar transtornada, irritada, com raiva de tudo e de todos. Por que eu tô passando muito esse pano pra ela? Porque eu vi já algumas resenhas falando muito mal da Diana, que é uma personagem intragável. Eu fiquei, tipo, gente, impossível vocês terem lido o livro certo. Porque, assim, beleza, ela pode ser uma personagem complicada, mas não é nem do sentido ruim. Ela é uma personagem complexa, por quê? Porque ela é uma personagem real. Ela é uma personagem muito tridimensional, que a gente reconhece. E eu acho que é por isso que as pessoas não gostam. Porque muitas pessoas vão se reconhecendo a Diana e a gente não gosta, né, de olhar os nossos defeitos. Minha opinião. Eu vou levar um tiro porque dê minha opinião agora? Mas eu amei, eu achei ela muito, muito, muito real de verdade. Gente como a gente. E eu até fiquei pensando, além dela, né, ter sofrido tudo isso, ela ainda tem 16 anos. Gente, a gente com 15, 16, 17 anos, a gente foi rebelde. A gente, enfim, desrespeitou 500 mil pessoas, direitos humanos e tal. E a gente também exponenciava tudo que a gente sentia. Então, eu achei a personagem da Diana muito tridimensional. Pra mim, ela é uma pessoa, gente como a gente. E eu amei essa personagem. O quarto motivo é até um pouco parecido que é toda a carga emocional que o livro tem. Porque, como eu falei, vai tratar de diversos assuntos como a gordofobia, o abandono parental, o luto. E são sentimentos, né, são emoções, são situações que são muito bem tratadas aqui pela Clara. Eu acho que ela foi muito responsável. Ela colocou tudo de uma forma que realmente funcionou. E de uma forma mais responsável, sabe? O quinto motivo é o próprio romance sáfico. Eu até fico pensando algumas vezes que eu quase nunca trago romance sáficos aqui pro canal. Que eu leio muito mais romance gay, até por causa da minha vivência, né? Agora, eu estou trazendo mais romance sáficos, estou falando de romance real, de conectadas. Eu falei de luzes do norte aqui. Tem até vídeo, vou deixar aqui linkado pra vocês irem lá assistir. Mas eu ainda pretendo ler muito mais. Mas, gente, aqui, esse romance, a gente torce muito por elas. Desde a primeira cena. Porque tem essa cena, esse negócio cômico de uma caindo do céu em cima da outra. Eu achei que elas têm uma vibe muito parecidas, que encaixou. Tem até uma parte do livro que uma das Dayanas, agora eu não vou lembrar qual das duas, que fala que realmente o santo bateu. E é muito isso. Desde o início, o santo das duas bate. E a gente consegue sentir uma dinâmica, uma química muito grande ali entre as duas. Então, o romance também foi uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo. E, por último, o motivo é... Na verdade, esse motivo é um motivo extra, né? Porque vai funcionar pra vender esse livro pra alguns, mas pra outros não. Que é One Direction. Aqui, gente, é surra de referências a One Direction. Porque a Dayana, ela é completamente obcecada por One Direction e o sonho da vida dela. É que eles voltem, né? Desse hiato aí que nunca termina. Inclusive, todos os capítulos têm, né? Na abertura, alguma música da One Direction. Tipo, literalmente todos. Tem Little Things, Half a Heart, Memories. Várias. E eu gosto muito de One Direction. Eu gostava mais no início, ali nos primeiros álbuns, né? No primeiro e no segundo. Depois eu parei um pouco de acompanhar. Mas acho que, mesmo assim, eu ainda fiquei muito intrigado com esse pontinho, né? Com esse temperinho a mais da história. Então, pra quem gosta, vai se identificar ainda mais com a Dayana. E vai gostar ainda mais da história. Até porque elas vão em alguns lugares que são importantes pra história da One Direction, tá? E mesmo pra quem não goste, não vai ser uma coisa que atrapalha, sabe? Porque é colocado de forma muito divertida isso na história. E até o sétimo, o motivo que eu nem tava planejando, mas pensei agora, é que o final desse livro também é muito bom, tá? É muito, 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 muito bom. E até o final de Conectadas também. Assim, eu acho que a Clara Aus consegue construir finais que são muito carregados de emoções. Ela deixa tudo pro final. Já prepara o lencinho que vão ter conversas aqui, gata, que você vai chorar, tá? Tem duas conversas no final desse livro aqui. Uma com a irmã dela e outra com o pai. Que são de você pegar os lencinhos e usá-los horrores. Porque emocionam, tá? Tocam lá no fundo da alma. E eu achei que isso também aconteceu em Conectadas. Ela consegue construir finais e deixar esses momentos mais emocionantes pro final. Eu achei tudo. E bom, gente, esses foram os meus 6 barra 7 motivos que vocês precisam ler. Romance real, né? Eu acho que eu já deixei muito claro. Que foi 5 estrelas favoritado. Que tem o selo Cobra Letral de Qualidade. Inclusive Conectadas também, tá? Foi 5 estrelas favoritado. Eu amei, amei, amei muito. Como eu falei, né? Vou fazer um sorteio aqui neste vídeo. Porque eu tenho, né? A minha versão de Conectadas. Só que eu comprei duas vezes. Sem saber, sem me ligar. E aí eu fiquei com essa versão aqui. Que inclusive está no plástico ainda. Há muito tempo sem saber o que fazer. Cara, não tinha oportunidade melhor pra sorteá-lo do que num vídeo que eu falo sobre um outro romance, né? De Clara Alves. Então está aqui, ó. Esta belezura para sorteio. Só que sorteio não vai acontecer aqui no YouTube, tá? Vai acontecer lá no meu Instagram. Assim que sair esse vídeo, já vai sair o post lá no Instagram. E eu vou deixar aberto pra todo mundo participar até o dia 29 de maio. Que é um domingo, às 16 horas. Porque o resultado vai sair na live, no final da live que eu vou fazer no domingo. Que é sobre vozes da literatura brasileira com 5 autores nacionais maravilhosos. Que é Leblon Carter, Juliana Domingues, Lissa Nastos, Vanna Souza e Tales Amaral. Então assim, vou aproveitar que vou estar falando com alguns autores nacionais maravilhosos para fazer o sorteio desta belezura nacional. Também lá na live no finalzinho, tá? Então vou deixar aqui no box de descrição o link pro post lá no Instagram. E vocês participem do sorteio. E já deixa o joinha aí embaixo. Comenta, tá? Se vocês gostaram de Romance em Real. Se vocês gostaram de Conectadas. Se vocês estão animados para ganhar esta minha edição de Conectadas. E até o próximo vídeo. Tchau!